Estamos aqui com o João, jogador do São José. Qual é a tua avaliação, João, dessa partida, esse belo empate com o Grêmio? Nós viemos para cá para nós pontuarmos. Nós sempre procuramos a vitória. Nós conseguimos que ia ser difícil. A gente veio no propósito a marcar forte e jogar. Diferente de outras equipes que vêm aqui e defendem e não conseguem jogar. Nós provamos e criamos bastante no primeiro tempo. No segundo, criamos um pouquinho mesmo, mas acho que conseguimos um empate. O importante é sempre pontuar. Mas nós estamos sempre em busca da minha vitória. O jogo foi bem igual pelo que a gente observou lá de cima, João. Teve momentos que o São José foi um pouco mais retraído. Depois voltou a pegar o Grêmio em cima. Encaixotou o Grêmio em alguns momentos. O Grêmio também deu uma melhorada, veio para o ataque. E agora no segundo tempo vocês tinham sentido o gol, né? Aquele gol do Grêmio. Depois vocês se recuperaram e conseguiram chegar ao empate. Com certeza, a gente sabe a qualidade do Grêmio. Acho que não dá também para a gente sair e atacar noventa do minuto, né? As sagas estão jogando em casa e isso é muito forte. Em momentos tem de pressionar e em momentos tem que demarcar. Acho que nós somos inteligentes. Subimos a hora de descer a linha e conseguimos atacar em algumas bolas. Mas o gol ali, a gente ficava triste da forma que foi, né? A bola claramente na mão, né? Então já é difícil jogar contra o Grêmio aqui, ainda mais com uma falha dessa. Mas todo mundo falha, né? Nós fomos sábios. Tivemos esforço para ir lá e conseguir o Flamengo para fazer o gol. Valeu, João. Obrigado, hein? Obrigado. Até mais.